Corpo moreno sarado gostou da cor pegado Me deixa maluco, me deixa pirado Ela é demais Corpo moreno sarado gostou da cor pegado Me deixa maluco, me deixa pirado Ela é demais Falei pra ela que o lugar dela é do meu lado Mostrei pra ela que sou um homem apaixonado Vem ser só minha beleza sobrenatural Você é linda, rainha no meu carnaval Ai, ai, joga teu charme e vai embora Ai, ai, ela me usa e me ignora Ai, ai, vive implorando o teu amor Ai, ai, eu sou só teu, vou contigo aonde vou Corpo moreno sarado gostou da cor Pegado me deixa maluco, me deixa pirado Ela é demais Corpo moreno sarado gostou da cor pegado Me deixa maluco, me deixa pirado Ela é demais 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 Eu sou só teu, me deixa pirado